Eu sou o Luís Gaspar e hoje estou a preparar para vocês um menu composto por três pratos, um ovo escalfado com cogumelos e espargos verdes, um arroz de cantaril e camarão de cetubal, e um leite creme de amêndoa com erva príncipe, baunilha e frutos vermelhos. Espero que gostem! Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sou o Chef Luís Gaspar e para cozinhar os meus pratos gosto de ter uma cozinha bem equipada, funcional e sustentável. Na Royal Merlin todos podemos ter a cozinha que sempre idealizamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto